olá estamos em palo alto na califórnia e se você usa a internet certamente você já ouviu falar dessa empresa em que nós estamos neste momento vou dar uma dica antes de mostrar aquela bicicleta ali ó usada por um funcionário carrega as cores da empresa e sim eu estou falando da google a gigante de buscas e que oferece serviços como e mail acesso à internet entre vários outros aí mundo a fora e nós estamos aqui porque a presidenta de uma rousseff também vai estar aqui amanhã ela vai fazer uma visita à sede da empresa por volta das 11 horas da manhã aqui em palo alto significa que é por volta de três horas da tarde aí no brasil a presidenta de uma vai ser recebida pelo presidente da google eles vão ter uma reunião privada e a presidente vai conhecer também os projetos que a empresa desenvolve para o brasil ela vai se encontrar com funcionários brasileiros que trabalham por aqui por todo o canto a gente vê a bicicletinha com as cores da google é o meio de transporte mais usado aqui e vai se encontrar com os funcionários brasileiros da google e depois vai visitar as instalações da empresa google que ocupa várias quadras aqui em palo alto o nome das ruas tem o nome da empresa realmente uma gigante é uma gigante empresa de tecnologia ea presidenta de uma vai se encontrar amanhã com o presidente da empresa ea expectativa é que eles firmem acordos de cooperação ao interesse do brasil segundo adiantou o ministro aldo rebelo em entrevista tvnbr é que a empresa instale centros de pesquisa no brasil e traga toda essa tecnologia todo esse desenvolvimento também para os nossos jovens para as pessoas que trabalham no brasil com essa área e que tem interesse em se aprofundar ainda mais no setor de tecnologia nós vamos continuar por aqui acompanhando todos os passos da visita da presidenta dilma rousseff aos estados unidos a são francisco onde ela chega hoje à noite às 10 horas da noite aqui em são francisco duas horas da manhã em brasília e você confere todos os detalhes dessa visita ao google e também das outras visitas que a presidenta de uma vai fazer aqui em são francisco aqui na califórnia nas nossas redes sociais e também na tv nbr a tv do governo federal de palo alto luana karen